Boa noite, pessoal. Boa noite. Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojaria. Como vai vocês? Tudo bem? Vamos sentar aqui ao vivo. Como estão vocês? Vamos lá. Estou testando aqui primeiro, antes de começar a nossa live. Tá? Antes de começar a nossa live, preciso testar o som, preciso testar direitinho. A conexão parece que está ok. A conexão parece que está ok. Tudo certinho, 100%. Aqui também dá 100%. E como vai vocês? Hoje, sexta-feira. Sexta-feira é dia de Seicol. Vamos tentar aqui ver como está o som. Bom, está ótimo. O som está saindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ontem, hoje de manhã, eu fui surpreendido. Fui surpreendido novamente, tá? Aliás, ontem, né? A gente foi surpreendido com a notícia do Oriente de 50 anos. Eu sei que eu já sei como, mas eu preciso falar já para repassar para vocês, tá? Eles estão com um problema na importação de partes dos relógios, então, de algumas peças. Então, por conta do atraso da importação, questão burocrática, essas coisas todas ali, vai haver um pequeno atraso na entrega dos relógios. Quer dizer, então, provavelmente o lançamento deve se manter, mas a gente não vai ter peças para entregar. Então, por conta disso, já vou avisando que vai haver um pequeno atraso, né? Vai ter um pequeno atraso na distribuição dos Orientes de 50 anos. Tirado isso aí, vamos continuar agora com o nosso Seicol. O Seicol hoje está bombando legal, porque estava navegando no site da Oriente Japão, já estava há alguns dias já olhando ali, e esperando que eles atualizassem o site para poder mostrar o Snoop, né? E não foi isso que aconteceu, né? Aconteceu de eles simplesmente colocarem lá um outro modelo. Isso mesmo, modelo novo, tá? O modelo novo do Seicol 555 anos. Isso mesmo, se você... Para quem acompanha a saga do Seicol 555 anos, aí sabe que a gente está acompanhando de perto, porque são exatamente oito modelos, vão sair oito modelos de relógios da linha Seicol 5 Sports. São oito conjuntos diferentes de relógios, né? E esse modelo era um modelo que eu estava aguardando mesmo, eu estava aguardando que saísse esse modelo, mas eu esperava que chegasse mais para o final do ano, justamente por conta dele representar ser o primeiro, né? Eu falei assim, deve sair um revival do First, né? Do primeiro Seicol 55 Sports, né? Do primeiro modelo da década de 1968, deve sair um revival dele. E hoje de manhã eu fui surpreendido com a foto dele. Falei assim, puxa vida, saiu. Aí eu entrei no site da Seicol. Entrei no site da Seicol, mas pessoal, só para deixar bem claro, tá? Eu entro no site da Seicol, mas não é site da Seicol Brasil, não é site da Seicol USA, eu entro direto no site da Seicol Japão. Por que eu entro direto lá? Porque lá eu vou direto na fonte. Eu vou direto na fonte. E para quem não sabe navegar, na hora que você colocar a Seicol e entrar na Seicol, eles vão já direcionar você para a Seicol Brasil. Dependendo, te mando para a Seicol USA, mas assim, a grande maioria das pessoas, na hora que eles colocam a Seicol.com, ele entra direto para a Seicol Brasil. E eu vou mostrar para vocês agora como é que está acontecendo lá na Seicol Japão. Na Seicol Japão a gente já tem notícias desses novos modelos. Só que é interessante que eles já estão mostrando o lançamento, e esse lançamento deve acontecer em julho. Mês que vem já deve sair uns 5, 55 anos. Reviva em 1968. Esse modelo aí vai ser relançado agora em julho. Em julho, não está no mercado, pessoal. Está em julho. Esse vai ter uma quantidade um pouquinho a mais de relógios. Vai ter um pouquinho a mais de relógios. Mas é um modelo que, para muitos colecionadores, eles vão querer esse relógio, por ser um relógio que representa o revival de 55 anos. Então, é o primeiro relógio de 1968 sendo relançado. Apesar das características serem iguais, as características externas serem iguais, o bezel, o contorno da caixa, a pulseira ser exatamente igual, o relógio, ele vem melhorado. Ele vem melhorado. Ele tem vidro de cristal mineral. Ele vai vir com, como é que eu vou dizer, com calibre 4R36, né? Já é uma melhoria muito grande. Então, só para lembrar vocês que o relógio, apesar dele ser um relógio... Como é que eu vou dizer? Ser um relógio revival de 1968, o maquinário, as inovações tecnológicas estão acompanhando, né? Estamos acompanhando. Então, isso é bem legal lembrar vocês. Essa tela aqui é no Aceico Japão. Então, eu já estou entrando no site da Aceico Japão e a gente vai navegar um pouquinho. Para quem não sabe, aqui, olha, a Aceico Japão, tudo escrito em japonês. Tudo escrito em japonês aqui, tá? E aqui, olha, deixa eu voltar aqui para trás. Deixa eu buscar aqui. Oh, meu Deus, cadê? Opa! Acabei entrando errado. Vamos lá, vamos começar de novo. Vamos começar de novo? Aqui. Está aqui, Aceico Japão. Aqui nós temos, olha, esse aqui é o quinto modelo, tá? É o modelo novo que vai sair agora, mas eu vou mostrar aqui, vamos recapitular tudo. Vamos recapitular tudo? Tudo começa nessa saga aqui, ó. Aceico 5, 50 e... Aceico 5 esportes, 55 anos. Quando chegou... Quando começou isso aqui, a gente já começou, então, a vislumbrar um novo conceito seico para esses 55 anos, né? Então, aqui eles já estavam programando toda a evolução dessa cadeia, toda a evolução dos relógios Aceico 5 esportes para o ano de 2023, tá? Então, quando a gente clica aqui nessa tela aqui, a gente entra aqui, tá? Esse aqui é o site da Aceico Japão, tá? Aceico 5 esportes, 55 anos, tá? E aqui, a gente tem, então, primeiramente aquele vídeo, tá? E esse aqui é o modelo 55 anos. Esse aqui é o modelo... O modelo inicial, o primeiro modelo, Aceico 5 esportes, de 1968. Reparem bem o logotipo aqui, o logotipo Seico 5 aqui, é diferente ainda, né? Reparem bem que tá aqui, é o Water 70 Proof, quer dizer, é waterproof, não é Water Resistant. Então, é prova d'água 70. Olha só. Por isso que eu sempre costumo dizer assim para vocês, depois de 1971, todos os relógios vêm com Water Resistant. Antes disso, todos eles vinham com Water Proof, aqui, ó. Se vocês olharem bem direitinho, aqui tá escrito Water Proof, justamente, tá? Justamente por conta da... da... da regulamentação que eles tiveram que fazer por conta dos Estados Unidos e de outros países que já haviam criticado essa parte aí, né? Reparem que é um calibre bom, 25 joias, 25 joias, né? Então, é um calibre sensacional. Tá? Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui. E aqui nós temos, então, Shuri Style, mostra o seu estilo, né? E aqui nós temos já os modelos apresentados até o momento. O primeiro deles foi o Ultra 7, tá? Esse aqui a gente já começou a apresentar ele desde novembro do ano passado, quando eu comecei a falar, a começar essa saga aqui, né? E esse modelo chegou aqui para o Brasil em fevereiro, certo? Em fevereiro nós tivemos, então, a apresentação do Ultra 7. E logo em seguida nós tivemos o modelo, esse modelo customizado. Esse modelo não veio para o Brasil. Lembrando mais um pouco, esse modelo não veio para o Brasil. Por que que não veio? Porque ele só foi revendido nos países onde a CEC faz venda direta. E aqui não é o caso do Brasil, não é o caso de alguns outros países, né? Como Estados Unidos também, não acho que não tem venda direta. Então, eles não... Os Estados Unidos tem, né? Tem alguns países da Europa que não tem. Então, esses países tiveram acesso a esse relógio. Aos demais, não. Depois disso, nós tivemos, então, o Coin Parking Delivery, o Coin Parking Delivery, e depois o Camerider. E agora estamos para receber, então, o modelo Snoopy, e também aqui, o modelo Revival 1968. Sobram mais dois modelos que estão escondidos aqui, que a gente não sabe o que vem mais. Deve vir coisa legal por aí. Vamos lá? Eu vou descer aqui para baixo. Vamos começar. Vamos de baixo para cima, porque daí dá para ficar mais legal. Vamos lá. Primeiro, o Ultrasound, como eu já mostrei para vocês, a gente teve o prazer de revender ele aqui na nossa loja. Infelizmente, acabou. Foram dois modelos que chegaram aqui. Só dois, duas peças somente. Acabou. Duas peças só. Não tinha mais. E olha o que eu pedi. Eu pedi muito desse modelo. E, infelizmente, a gente só recebeu duas peças dessa daqui. Aí, depois, os modelos customizados. Esses modelos customizados não vieram para o Brasil. O Coin Parking Delivery, o Coin Parking Delivery foi um relógio, assim, a quantidade era muito limitada. Foi muito limitada mesmo, porque, se não me engano, foi 1.500 peças somente. 1.500 peças para o mundo inteiro. Então, lembrando que o Cameride, se não me engano, era quase 4.500, se não me engano. E aqui, somente 1.500 peças. Então, foi muito limitado o Coin Parking, mas, assim mesmo, a gente teve o prazer de ter um deles aqui na nossa mão. E, infelizmente, não deu nem tempo de pôr na vitrine. Mas ele é muito bonito. Eu gostei demais do design dele. É um design... O azul dele, o azul do mostrador dele, eu achei muito vibrante. Eu gostei demais do azul. E, apesar de ele ter esses detalhes dourados, quando você olha aqui na foto, parece que é um relógio muito chamativo, né? Mas, na hora que você pegava ele na mão, ele tem um modelo bem equilibrado. O artista que desenhou esse relógio é sensacional. Ele soube fazer o balanço muito bem das cores. Então, apesar do azul ser chamativo, do dourado ser chamativo, houve um balanço bem legal que você coloca ele no pulso e você sente... Você não sente ele chamando muita atenção. É muito legal por conta disso. E, ao mesmo tempo, ele passa a não ser só um relógio, né? Ele é uma obra de arte. Sensacional, esse modelo. Certo? Infelizmente, quantidades limitadíssimas desse modelo, tá? Eu só pude ter um na minha vitrine e, infelizmente, não ganhou nem tempo de botar na vitrine, para ser sincero. E é a mesma coisa que está acontecendo com todos os modelos da linha Seiko 5 Sports 55 anos. O próximo que a gente tem aqui é o Camerider. O Camerider, realmente, só recebeu dois modelos desses. E foi assim, chegar e não ter mais mesmo. Antes mesmo, 30 dias antes de ter recebido ele, já tinha vendido os dois. Se tivesse quatro, tinha vendido. Se tivesse cinco, tinha vendido. Mas a Seiko Brasil não forneceu, só forneceu duas peças. A gente só teve limite para duas peças somente. Eu gostei demais do design desse modelo. O fato das pequenas nuances desse relógio representar cada detalhe do herói Camerider. Então, quando você pega o mostrador texturizado, lembrando um pouco do texturizado do capacete dele, a pulseira de couro, por conta dele, isso é um motoqueiro, o motoqueiro usa roupa de couro, então eles tiveram, colocaram o couro na pulseira justamente por conta disso. o design do mostrador, lembrando, o design de 1971, quando foi utilizado pelo personagem também, o Seiko 5, nesse mesmo estilo, só que o mostrador era plateado, mas o design do mostrador é exatamente igual ao de 1971. Outro fato interessante, a parte de trás da pulseira vermelha, ali representando justamente o lenço, o lenço do Camerider, que era moda, no começo da década de 70, era moda andar com um lenço pendurado no pescoço, quem não lembra de Bidiz, o Bidiz usava aquele lenço pendurado no pescoço, lançou moda e pegou no mundo inteiro, certo? E agora nós estamos para receber agora esse modelo aqui, edição limitada, que é uma edição limitada do Snoopy. Eu já falei, já fizemos um vídeo sobre ele, já fizemos um vídeo sobre ele e não sei se, não sei quando vem, já estou cobrando esse pequeno detalhe, quando que vai chegar esse relógio, qual é o valor dele e tudo mais, mas seguindo os mesmos parâmetros, deve ficar na casa de R$3.500,00 cada um deles ali e não tem como pensar, porque estou seguindo mais ou menos o mesmo padrão dos outros relógios, ok? E é legal desse relógio Snoopy, deixa eu buscar aqui o Snoopy, o Snoopy, olha só que legal, ele segue bem as linhas básicas, bem as linhas básicas do Snoopy mesmo, olha que legal, eu gostei demais o desenho, desenho dentro do mostrador, olha o fundo desse relógio, olha que legal esse fundo, eu achei legal pra caramba, é um relógio que eu queria ter, eu queria ter um relógio desse, por que eu queria ter um relógio desse? Eu adoro Snoopy, eu sou um cara tipo Snoopy, então eu adoro demais o Snoopy, então eu gostaria de ter ele pra mim, eu gostaria de ter ele pra mim, já esse outro modelo aqui tem um outro modelo que é o modelo, esse modelo estilo Field, também muito legal, com o Woodstock aqui na parte de trás e o interessante deles é que eles capturaram justamente a simplicidade do Snoopy e eu gostei demais desse design, gostei demais mesmo, se eu puder, se sobrar um relógio desse, eu quero um desse pra mim sim, porque ele é muito bonito, só um detalhe, esse modelo aqui, esse modelo aqui é com 38 milímetros, esse modelo aqui é 38 milímetros, esse modelo 38 milímetros e o Field 36, então são relógios pequenos, tá? São relógios pequenos justamente pra agradar o público mais jovem mesmo, certo? Voltando pra cá, a gente agora vai falar um pouquinho mais sobre esse supermodelo aqui, o Seiko 5 Sports Revivo 1968, certo? Se você gosta desse estilo retrô, esse estilo antigão, você vai notar as pequenas diferenças que existem nesse supermodelo, vamos lá, vamos pegar aqui o Seiko 5 Sports 55 anos, esse aqui é o modelo, o redesign, o reprint design edição limitada, edição limitada esse modelo, tá? Seiko 5 Sports, se você olhar esse design grande aqui, se vocês olham aqui atrás, tá? É o design de 1968, exatamente desse jeito que era 1968, aí você pega esse modelo que tá aqui na frente aqui, que é o modelo Revivo que ele se reprinte que eles estão fazendo agora, se você olhar os detalhes do mostrador, com exceção das palavras, o resto tá exatamente igual, tá? Porque ali embaixo do Sports, aqui no modelo novo, em vez de estar escrito Water 70 Proof, é escrito Automatic 24 Jones, tá? 10 bars, tá? Também não tem o símbolo de sua, tá? Não tem o símbolo aqui embaixo, então, isso aqui é uma coisa diferenciada que aconteceu aqui, por quê? Porque hoje em dia eles dão, naquela, na, na, em 1968, eles davam muita atenção, né, pra questão do, do, do prova d'água, né, prova d'água, por isso que eles colocavam bem grande, Waterproof, bem grande no mostrador, hoje em dia não pode-se mais usar Waterproof, então eles colocam somente a resistência a 10 bars, né, e é interessante que hoje o fato dele ser automático chama muita atenção, então, o caso deles colocarem Automatic aqui no mostrador pra mostrar justamente, né, justamente esse pequeno detalhe, tá? No mais, assim, ó, vamos, vamos, vamos rodar aqui um pouco, vamos rodar a página aqui um pouquinho, tá? Então, eu já, já fiz a tradução da página, tá? O conceito é o conceito, tá? De 1968, o modelo, é, o design dele é exatamente igual ao de 1968, primeira geração do Seiko 5 Sports, tá? Se você olhar aqui, olha, um fato interessante, olha a janela do calendário, aqui do modelo novo e do modelo antigo, você pode notar que ele não é reto, ele tem uma pequena, um pequeno bico aqui, olha, tá vendo? tem um pequeno bico e aqui ele repete exatamente o mesmo formato, tá? Então, o ponteiro, dá uma olhada no ponteiro, o ponteiro é exatamente igual ao mesmo ponteiro, tá? Um ponteiro quadrado, ponteiro de segundo também com o lumen aqui na ponta, tá? Até mesmo o mostrador segue o mesmo design aqui, tá? Lembrando que esse modelo Seiko 5 Sports, ele saiu com 6106, tá? Igual tá no mostrador aqui, o mostrador de Japão 6106, que é o calibre 6106 de 25 joias, né? Que é o calibre um pouquinho acima do calibre 6119, que foi adotado depois, certo? Continuando aqui, tá? Ele fala o seguinte, que aqui, apesar do relógio ter sido recriado, eles estão utilizando aqui dentro o 4R36, que é um calibre altamente confiável, hoje a gente não tem como dizer que você pode duvidar do 4R36, Ele já tem um calibre que tem mais de 15 anos de estrada, então é um calibre altamente confiável, certo? O logotipo 5, o logotipo 5 continua, eles recriam, então, o logotipo 5, tá? Pra quem não sabe, o logotipo mudou, tá? Se vocês olharem aqui, olha, se vocês olharem aqui o Seiko 5, esse aqui é o logotipo novo, tá? Esse aqui é o logotipo novo, e se vocês olham aqui, né? O logotipo original, tá aqui, ó, esse aqui é o logotipo original, eles mantêm o logotipo original, justamente porque eles querem fazer uma, uma, uma linkada, linkar ele com 1968, com a recriação de 1968, não ficaria sentido criar um modelo retrô e um, e o logotipo novo, então, eles recriam novamente o Seiko 5, lembrando que o Seiko 5 ganhava cinco características que a Seiko deveria ter, que o relógio deveria ter para ganhar esse logotipo 5, primeiro, prova d'água, segundo, céu automático, terceiro, calendário duplo, quarto, tá, é, sistema, é, antichoque, né, não antichoque, é, sistema anticho, não, é, sistema antichoque e as molas de alta resistência que deveria ter para, então, ganhar o título de Seiko 5, e isso se mantém até hoje, lembrando que, o, tanto o automático, como, o, as molas e tudo mais, foram aprimoradas, e eles continuam sendo usados até hoje, tá ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, a pulseira, a pulseira também é o mesmo design da pulseira de 1968, tá, é o mesmo design da pulseira, a pulseira, o modelo de 1968 usava essa pulseira estilo barra, e eles mantiveram, então, utilizando esse mesmo design de pulseira, tá, era uma coisa diferente para a época, porém, é, bem característica, né, bem característica da década de 60, ok? E aqui no fundo do relógio, tá, no fundo do relógio tem umas informações importantes, tá, aqui nós temos aqui Limited Edition, tá, Limited Edition, é, calibre 4R36, water resistant 10 bars, ou seja, 100 metros, totalmente em aço inox, Made in, esse, Made in Japão, eu não sei se vai vir, porque eu acredito que não deve vir Made in Japão, deve ser montado na Malásia, então, esse Made in Japão, você pode desconsiderar, tá, e aqui nós temos 00001, tá, até 15.555, né, a princípio eu achei que fosse 5.555, para dizer 5555, mas eu achei, eles provavelmente devem ter achado que foi poucas peças, porque os demais estão vindo com 5, 6 mil peças e está esgotando rapidamente, então, eles fizeram uma aposta muito forte nesse modelo, tá, é, lançando 15.555 peças, esse modelo, provavelmente, deve sobrar um pouco mais de peças para o Brasil, é, geralmente está vindo em torno de 20, 30 peças, esse deve vir pelo menos umas 100 peças para o Brasil, então, lembrando a vocês, é um design, é, recraft, não é design, um revival de 1968, com calibre 4R36, com calibre 4R36, resistência para 100 metros, é, como eu estou olhando dentro do site do Japão, lembro mais uma vez, estou olhando dentro do site do Japão, aqui está escrito Made in Japan, tá, Made in Japan, provavelmente, deve ser só os modelos que estão, vão ser, vão ser distribuídos no mercado japonês, os modelos que vão ser distribuídos no mercado mundial, provavelmente, deve ser montado na Malásia, ou no Brasil, certo, o design da caixa, da embalagem, o design da embalagem, também, estilo retro, 1960, logotipo, também, mantém igual, tá, projetado, exatamente, para, esse relógio, a caixa também, é projetada, justamente, para esse relógio, assim como todos os, o, os outros relógios, da linha, seco, 5 esportes, 55 anos, tiveram só a caixa, personalizada, esse também, está tendo uma caixa, personalizada, diferenciada, ok? E aqui, como eu já disse, olha só, 105 esportes, 55 anos, tá, vamos lá, vamos ver se aqui, temos aqui, equipado, 4R36, mundial limitado, em 15.555 peças, incluindo 1.300 peças, para o Japão, então, só 1.300 peças, para o Japão, tá, e 14.255 peças, para o mundo todo, tá, então, vamos ter 14.255 peças, para ser distribuído, no mundo inteiro, então, isso é 3 vezes mais, 3 vezes mais, que os modelos anteriores, como é 3 vezes mais, que os modelos anteriores, então, a gente está contando, que venha, pelo menos, umas 100, 150 peças, para ser distribuídas, no Brasil, não vai dar tanta correria, mas, se você não correr, provavelmente, você vai ficar 100, por quê? Porque os demais, já foram rápido, para esgotar, é um modelo, que chama muita atenção, por ele ser retrô, tá, lembrando que, vamos dar uma olhada, nas especificações técnicas, tá, ó, lembrando aqui, número de série, na contracapa, lançamento programado, para 8 de julho, 8 de julho de 2023, tá, daqui, daqui exatamente, um mês, vai ser feito, o lançamento desse relógio, ok? Vamos lá, então, vamos olhar as especificações técnicas, desse modelo, tá, Seiko 5 Sports, lembrando, olha só, ele, o design dele, é diferente, tá, do Seiko 5 Sports, atual, tá, é um design, tipo, estilo Turtle, né, meio, é, baulado, né, certo? Ele vai vir com o calibre 4R36, é, um calibre com enrolamento manual, deixa eu fazer a tradução dessa página, fazer a tradução da página, porque é mais fácil, né, para o português, beleza, tá, corda manual mecânica, diferença, bom, diferença do 4R36, todo mundo já sabe, apesar de ela mais, mais de 45 menos 35, a gente sabe que ele fica dentro dos 10 segundos, né, período de, de, de condução, número de pérolas, 24, 24 rubis, função, função de parada de ponteiros, função de calendário, data em dia da semana, nós temos o material de aço inoxidável na caixa, né, a pulseira também, que é aço inoxidável, a largura do relógio, largura do relógio, 39.5, um lug-lug, tá, um lug-lug, o comprimento do relógio, de 43.5, tá, então, é um tamanho pequeno, né, um tamanho grande, tá, o vidro, é um vidro curvo, hardlex, tá, vidro curvo hardlex, que mais que nós temos aqui, é, pulseira com sistema de fechamento triplo, né, que é o fechamento de dois botões, né, então, fechamento triplo, que mais comprimento do braço, 205 milímetros, como vem da pulseira, resistência para 100 metros, resistência magnética, tem resistência magnética, mas não é tanto, né, peso 150 gramas, edição limitada, inserindo o número de série na contracapa, bisel giratório, então, bisel gira, tá, e é fundo rosqueado, ok, isso aqui é a informação técnica, lembrando que o relógio está em torno de 49.500 ienes, lembrando que os outros eram 51 mil e pouquinho, custava em torno de 3.500 reais, então, eu acredito que deve ficar mais ou menos igual, não vai mudar muita coisa, tá, algumas pessoas vão perguntar para mim, mas Carlos, por que é que vai ficar tão caro, sendo um design antigo, eles estão recriando esse modelo exclusivamente para isso, só vão fazer 15 mil peças, então, depois disso, essa forma já fica descartada, tá, então, é por esse detalhe, certo, quando você faz uma forma para poder produzir uma quantidade tão pouca, acaba ficando mais caro, não tem como reduzir, aumentar ou melhorar o preço nesse sentido, certo, lembrando que é um modelo limitado, então, por ele ser um modelo limitado, então, acaba sendo diferenciado, certo, pessoal, o que vocês estão achando desse super modelo novo, que a Seiko está trazendo, eu particularmente gostei do mostrador dele, eu particularmente gostei do mostrador dele, não sei como é que vai funcionar esse bisel, porque a gente não consegue ter uma visão lateral do relógio, então, eu não tive nenhuma posição lateral do relógio, então, eu não posso dizer como é que é esse bisel certinho, mas, assim, olhando pelo contexto geral, olhando pelo contexto geral, parece ser um relógio muito bom, tá, muito bom, 4R36 aqui dentro, certo, o lumen dele também deve ser muito bom, porque nós temos aqui todos os index com o lumen, tá, todos os index com o lumen, o ponteiro, o lumen do ponteiro é um pouquinho pequeno, copiando exatamente o modelo de 1968, certo, e a gente vai poder encontrar esse modelo em breve nas nossas lojas aqui no Brasil também, então, pessoal, o que vocês acharam desse modelo? Vocês gostaram desse modelo? Eu particularmente gostei demais do design do relógio, lembro bastante aquele modelo de 1968, com certeza, porque é exatamente bom, ok, 39 milímetros, um tamanho muito bom, para aquelas pessoas que, é, criticam por, por 42, isso é muito grande, e para aquelas pessoas que criticam por 37, isso é muito pequeno, então, vai ficar no meio, 90 milímetros, para nenhum dos dois reclamar, ok, 40 milímetros, um tamanho muito bom, 39 ponto, 39 ponto, cadê, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos lá, 39 ponto 5, 39 e meio, largura do relógio, 39 e meio, é um tamanho bom, não é um tamanho ruim não, tá, lembrando que, esse modelo, está exatamente, exatamente, igual, ao modelo de 1968,